Fala galera, aqui é o Luiz e hoje eu venho a mais um vídeo aqui no canal de FIFA 15 Hoje eu vou jogar o modo Pro Clubs, eu nunca entrei no Pro Clubs, eu queria muito gravar para vocês E hoje então eu vou dar uma jogadinha, vou jogar sozinho em uma partida improvisada Quero mostrar aqui o meu carinha, como que ele está, é o Africus Belê, o famoso, o famoso Meio atacante, cara, muito óbvio, quem quer saber como é que eu boto, é meio campo, meio atacante e armador Boto 179, 81kg, porte médio, bate com a esquerda, aqui eu não mudo muito, que é a enviadagem Isso aqui é o que eu já tenho de características e aqui é o estilo de Falta Cocobre e tal Isso aqui não precisa arrumar, vou dar um pronto aqui só para voltar até o anterior E deixa eu mostrar para vocês mais algumas coisinhas, que é aqui ó Aqui sim que vai mostrar bem certo o que eu tenho né, como vocês podem ver eu não joguei nada ainda Tenho duas estrelas de fintas né, horrível Controle de bola muito bom, marcação meio ruim Ó, esse é um dos meus status, vou mostrar para vocês bem certinho, 85 de lançamento Eu não joguei nenhuma vez, que é o do Lafaule Minha aceleração tá boa, tem muito que aumentar, mas tá boa já meu pique aceleração com essa altura E finalização 69, eu sou mais para tocar mesmo E é isso aí pessoal, vou então achar um jogo aqui nessa partida improvisada Porque eu não tenho nenhum time ainda, espero ter Isso aí, quando eu achar um jogo eu volto Então pelo jeito a gente já achou a partida, deixa eu ir aqui de atacar Vou de ponta direita Vou escolher de ponta direita mesmo E é assim que a gente vai viado E galera, vamos começar o jogo Olha que da hora véi, que modo da hora véi Vai cruze Cruzei Que bolinha Que bolinha Que bolinha Gol Que goleiro podre meu filho Também que dá uma campainha, você é louco Olha véi, o zagueirão O goleirão E gol véi Golaço Golaço Meu Deus, quase que ele faz o gol véi Assistência Persistência Vai afim com o Guermes Não, o goleiro defendeu Olha que bolona Olha que bolona Galei para esse cara, ele errou Vai Afim Cruz Ai véi No amigo ali Ai, deixa o cara bater pro gol e fazer véi Pô, esse goleirão é ruim, viu Esse goleirão é ruim, viu E pessoal Quem vai bater a falta sou eu O goleiro vai Vai afim com Ai meu filho Não dá não Ai, ia dar um golaço Vai, cruze Cruze Ai meu Deus E acabou 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 Então pessoal Pro nosso primeiro jogo Essa foi minha nota 6.3 Eu fiquei ainda 6.3 6.5 Acabei ficando com essa nota Acho que não fui tão ruim assim Tá Me acostumando né Com meu novo bonequinho Bobo bobo bonequinho Que eu tinha No Viva 14 Tinha ele bem mais rápido Agora ele está meio devagar né Porque não tem nada Não tem nenhum upgrade né Mas é isso aí Mas então galera É isso aí Espero muito que tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece Dá um like Dá um favorito Não tem esquecido Se inscreve E também peço pra vocês comentarem No vídeo Se vocês querem que eu traga mais Esse modo pro club Só que sim com um time Não vou jogar Sozinho Vou querer jogar com um time Que é muito mais da hora Poder aí jogar com os amigos E tal Então Deixa aí Nos comentários A opinião de vocês Que eu com certeza Vou tentar Pegar né Tentar ver E fazer o melhor Pra os vídeos serem legais E blá 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 Então como eu falei Não esquece Do like favorito Tem na descrição do vídeo Meu Twitter Facebook As parcerias do canal Não esquece de dar uma olhada É isso aí Grande abraço Do Luiz E até o próximo vídeo